Devemos viver na graça de Deus, buscar viver na graça de Deus. Os atos que nos salvam não são atos humanos, mas é a graça de Deus agindo em nós, atos de fé, atos de esperança, de caridade. Então, por amor a Jesus, com fé em Jesus, com esperança em Jesus, o amor de Deus que move o nosso coração. Então, esses são atos meritórios. Então, outros atos que não são baseados na fé em Deus ou no amor de Deus, eles não têm mérito. Então, a pessoa não se torna santa porque morreu e porque divertiu outras pessoas. Devemos ter cuidado com quem elogiar. Obviamente que não devemos desesperar da salvação das pessoas, porque não sabemos o que se passa na hora da morte. E por isso, devemos sempre rezar por aqueles que morrem, para que Deus tenha misericórdia. Nesse caso, aquela pessoa tenha se arrependido e tenha ido para o purgatório. Então, vai precisar muito das nossas orações. Lembrando a verdade, dogma de fé. Quem morre em pecado mortal, sem arrependimento, vai para o inferno imediatamente. Não há possibilidade de salvação para quem morre em pecado mortal, sem arrependimento. E aqui, quando eu falo do arrependimento, eu falo do arrependimento perfeito. Ou seja, a contrição, o arrependimento sincero, por amor a Deus, por tê-lo ofendido. A grande importância de nós sempre pedirmos a Deus a graça da penitência final. Ou seja, a graça de, no dia da nossa morte, na hora da nossa morte, estarmos em estado de graça. Ou termos a graça extraordinária de termos um sacerdote antes da nossa morte. Para recebermos a unção e recebermos o sacramento da penitência. Então, essa é a grande graça, a promessa daqueles que fazem a devoção, por exemplo, do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, os cinco primeiros sábados ou as nove primeiras sextas. Então, quem faz essas devoções, que está incluída nessas devoções, a busca por abandonar totalmente o pecado mortal e viver na graça de Deus. Então, há uma promessa de Nosso Senhor e de Nossa Senhora que, na hora da morte, aquela pessoa terá a graça dos sacramentos, não morrerá sem assistência.